Chupa! Uau! Lá viado, perretinho! É, em meu caiozinho Diz o oito carinho Vida, ai, me dá seu coração Em meu molequinho Te encho de carinho Sou chã de avião Chã de avião Vindo, vai, viu? Em beijaguer Na sua... Vai! Na sua... Miguel das Praia, meu patrão Umbi, chegou, Faguinho! Chupa, cadê o da? Chupa! Chupa, chupa, chupa! Chupa, chupa! Chupa, chupa! Chupa, chupa, chupa! 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 Chupa, chupa!